Deusa do Amor Eu me empreguei, eu te amei Como ninguém amou Mas um dia tudo vem a tome O mundo de quem ama se desfaz Que porra de quem ama? Se quando tu me tinha Tu nunca me deu valor Que porra de quem gosta? Quem ama não trai Isso aí nunca mudou Que porra de quem ama? Se quando tu me tinha Tu nunca me deu valor Que porra de quem gosta? Quem ama não trai Isso aí nunca mudou Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Deusa do Amor E essa é nossa Pensando bem, melhor acabar Eu me empreguei, eu te amei Como ninguém amou Mas um dia tudo vem a tome O mundo de quem ama se desfaz Que porra de quem ama? Se quando tu me tinha Tu nunca me deu valor Que porra de quem gosta? Quem ama não trai Isso aí nunca mudou Que porra de quem ama não trai Isso aí nunca mudou Você não vale nada Você não vale nada Se não vale nada Se não vale nada Se não vale nada Não vale nada Deusa do Amor 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 O que é isso?